Me joguei no OnlyFans. E aí foi alguém que falou pra você, ah, você viu aquele OnlyFans que tá rolando? O meu diretor do Desafio Único, ele falou da Bella Turner, que ela tava lá, que ela é uma atriz da Disney, Hollywood. O que ela arrebentou? Ela derrubou o site, né? Ela derrubou o site. Ele falou assim, Mônica, você já fez tanta coisa sensual, nós estamos aqui, não vamos te tirar do programa por causa disso, vai ganhar sua grana. Então assim, minha preocupação era voltar pra linha do sensual e sair da TV, né? Porque querendo ou não, nem sempre aceitam esse tipo de trabalho. E o teu diretor do João Kleber, né? Não, do Desafio Único. Do Desafio, tá. E ele falou, vai que vai, a gente tá aqui com você. E aí ainda não tinha começado a pandemia. Aí eu comecei aos pouquinhos e logo a pandemia veio com força. Aí eu falei, ainda bem que eu tô. Porque tudo parou, parou pegadinha, parou o programa que eu apresentava. E aí você tava com o Only. Eu já estava com o Only. E o Only é um sucesso. Eu vi várias matérias saíram em tudo quanto é lugar. Saíram na revista Quem, da Globo. Várias sites. Falando lá que você tava ganhando, na época da matéria, 50 mil reais por mês. Ajuda porque eu sou conhecida. Não que toda menina que entrar, não sendo conhecida, ela vai conseguir ganhar um valor alto. Mas dá pra se ganhar um bom dinheiro. Não é fácil. É mais do que você ganhava na TV? Nossa, a TV não ganhava nada, praticamente. O programa que eu apresentava tava mais do que pegadinha. Muito mais. Mas nada se compara com o que eu ganho hoje. Caramba. Isso te deu uma independência financeira? Total. A TV me dava porque eu apresentava o programa. Então ali era muito gostoso, assim. Tinha um fixo todo mês. Pegadinha, não. Era aquela coisa gravou. Cachê. Cachê, né? Mas, assim, não era tão certo, tão alto o volume como eu ganho hoje. E hoje você é dona do rolê, né? É, hoje, por exemplo, quer sair numa sexy. Puts, pra que eu vou sair na sexy? Sendo que eu já tenho meu próprio trabalho, já depende de mim ali, entendeu? Se a sexy fosse dar um cachê muito bom. Ainda mesmo assim, não sei se valeria a pena. Eu vi o teu site de links lá. Você tá num monte de plataforma. Você tá no Telegram. Pelo que eu vi, você tem o Only Pago, Only Free, Telegram, Telegram Free. Privacy tem. O Privacy. Você tem Close ainda também ou já teve Close? Close eu já tive. E aí eu encerrei o Close e hoje eu tô nas principais, que é Telegram, Privacy e OnlyFans. A bicha é empreendedora, hein? Ela é. Aí eu vou entrar nesse papo de empreendedorismo. Você tem cursos também, né? Você tem um curso pra ensinar o pessoal a entrar no OnlyFans? Sim, eu tenho. Porque normalmente muitas pessoas não fazem OnlyFans por causa da dificuldade que eu ia criar. É todo inglês. Você aprender lá a mexer na página. Gera essa dificuldade. Além de como que eu vou elaborar conteúdo. O que que eu faço? Muitas meninas que nem trabalham com essas coisas, entendeu? Então assim, eu criei o curso passo a passo de como criar Only e Close. Porque na época eu tinha o meu Close. E lá eu ensino, assim, umas coisas que serviram pra mim, Monique. O que deu certo pra mim. Não quer dizer que vai dar certo com outra pessoa. Mas é um caminho, né? Todas as estratégias de marketing, entendeu? Coisa que ali ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou. Você aprendeu na marra. É, aprendi na marra. E foram coisas que eu fui experimentando. Deu certo, não deu certo. Nesse tempo que deu certo de ganhar um bom dinheiro. E aí eu criei o curso. Porque muitas pessoas vinham atrás de mim. E é o meu tempo, né? Sim. Ainda não exige muita paciência você ficar ensinando uma menina. Aí eu criei o curso. E tenho também os grupos de engajamento. Que é uma menina que ajuda a outra. Eu fiz, querendo ou não, uma coisa que eu peguei as principais que estão nas redes e conhecidas. E fiz um grupo pra se ajudarem. O que é muito difícil, né? As pessoas... Mulher é muito competitiva, mas mudou muito a coisa. A mulherada tá se ajudando muito mais. Então, essas que estão chegando, estão sendo ajudadas por quem já é grande. Tá dando uma assessoria. Uma assessoria. Isso é muito bom. E além desse curso, você também dá curso pra casais, né? Pra dar uma apimentada. Isso. Eu já fiz bastante coisa. Até no começo do meu OnlyFuzz. Mas eu já fiz bastante coisa. Pompoarismo. Técnicas Mulheradas Sensualizar. Masturbação Feminina. Dá pra falar de masturbação feminina. Já falei bastante coisa. Porque tem muita mulher que não sabe nem se tocar. Não sabe nem se jogar usando a vida e tudo mais. Mas como é o pompoarismo e a masturbação? Você faz vídeo? Você manda vídeo-aula? Eu expliquei. Eu expliquei como que era. Mas eu não fiz aula na prática. Dica pros casais. Você fez com o maridão e mandou? Não, eu não dou. Não. Mas o meu forte era mais de sensualizar. Mais de sensualizar. Porque não me achando nem nada. Mas teve muita mulher que começou a assinar minhas plataformas. E falou, ai, Moni, eu danço mais pro meu marido. Hoje eu sou mais sensual. Eu era muito travada. Então, isso ajudou a muitas mulheres. Muitas. Hoje, meu conteúdo tá um pouco menos voltado pra elas. Tá. Teve alguma mulher que falou assim, eu nunca tinha gozado e agora eu gozei? Já teve mulher. Teve homem que falou, a minha esposa nunca tinha gozado. E com as suas técnicas, ela hoje assiste seus conteúdos comigo. Você consegue dizer pra gente uma técnica pra mulher gozar rápido? Um esqueminha. Me ajuda com meus esqueminhas. Pelo amor de Deus. O que eu faço pros esqueminhas gozar? Um comandinho ali que você dá. É, um especial. Pelo amor de Deus. Ai, tem que achar bastante a parte do clítoris da moça, né? Porque tem clítoris que são mais avantajados. Tem uns que são menos. Então, aqueles que são mais... E o seu é grandão, eu vi, tá? É muito mais sensível. Que isso, Charles. O senhor com todo o respeito, o senhor é um clitorão. Charles. Epa, a convidada. Tem maiores. Tem maiores, tem maiores. Mas o seu é um senhor. Então, encontra eu, pelo menos, com movimentos rápidos. Ah, tá. Não, eu tô devagar. Aí, um movimento rápido, eu já ia uns dois minutos. Dois minutão, tem... Só isso? Ai, meu Deus do céu, eu tô fazendo tudo errado. Porque tem umas que dão uma cambra. Ah, eu ia falar, se você cansou, aí no braço. Aí, você vai parar e já muda o movimento. Não mudaram o movimento. Tá naquele movimento e ela tá gostando? Continuando o mesmo movimento. Não vai inventar de do nada. Vira pra lá ou vai pra cá. Vê que ela tá gostando. Mas e se tá dando cambra? Parece que a mulher sabe quando vai dar cambra. Que ela fala assim, não para. Não para. E é só que eu quero muito parar, velho. Eu quero a Jaquira parar. Tá quase morrendo. Continua. Meu Deus do céu. Parece que a vocês também não é assim. Fala tudo... Tá doido, mas continua que não para que vai gozar. Ah, pra mim é mais fácil me fazer gozar. É isso que eu ia falar. O homem, a não ser o cara que tem um problema de ejaculação, normalmente é rápido, né? A gente aqui é tudo pinto miojo, né? Não tem grandes dificuldades aqui, não. O único quesito que as minas pedem pra mim é na punheta. Que ninguém bate uma punheta pra mim e comer ou mesmo. Nenhuma mulher bate pra nenhum homem bem. Exato, exato. É verdade. Tem hora que eu falo, coração, deixa comigo. Daqui pra frente eu toco. Quantos anos você tem? 31. Vamos colocar que você tem aí uns 23 anos de técnica. Exato, exato. A menina não tem. Eu não achei uma até hoje com a punheta mais gostosa que a minha. Não achei. 23 anos de técnica. A do chachá é legal. Já provou, já provou. Quantas vezes você provou pra ver que era boa? Ah, bastante. Obrigado, cara. Amizade, gente. Lógico. Na broderagem. Hoje em dia é importante. Mas que mais de técnica pra sensualizar? Porque tem muita mina que às vezes quer e fica travada. Não consegue tirar uma foto, não consegue sensualizar. Já aconteceu comigo de uma mina tentar sensualizar comigo? E assim, ficou assim, nossa, ficou estranho, mano. O negócio de sensualizar é legal, acho que você deve responder isso. Mas eu quero saber do pompoarismo. O pompoarismo, então já emenda na travada, na bilona. Eu ia falar, cada puta, agora não é claro. O pompoarismo, primeiro, ela tem que saber se ela pode. Porque se ela tiver uma incontinência urinária e tudo mais, já uma flacidez, tem que ir com cuidado, já não enfiando aquelas bolinhas que isso não é bacana. Primeiro tem que fazer o fortalecimento. Pra depois vir com as bolinhas. E tem um comecinho. Primeiro, aprende a contrair, porque não é uma contração. Então, é contrair a bundinha e ir pra dentro, assim, sabe? Contrai, aí solta, aí depois você vai aumentando esses movimentos mais vezes. Aí depois volta devagar. Então, assim, tem séries desse exercício. É um exercício, né? Você tá fazendo isso com o cu também ou só eu? É, é, é piscar o cu. Todo mundo pensa. É piscar o cu, é piscar o cu. Mas pro homem é a mesma coisa se ele tem ejaculação precoce. É o mesmo movimento. A próstata tá dando. É? Mas aí faz pompoarismo no cu pra melhorar a ejaculação precoce? Não, você vai fazer, na verdade, no canal da uretra. Mas... Ah, não. Vai fazer lá. Só que quando você contrai o tobinha é que... Ele dá uma travada. Você fez certo, entendeu? Tem que dar essa coisadinha, assim. Você que é uma expert no pompoarismo, se colocar uma barra de ferro ali, dá pra dar uma torcida ou tem muita força mesmo, pegada no negócio? Olha, dá pra dar uma contraída e segurar. Mas não vou entortar a barra nenhuma. Mas, por exemplo, o cara colocou, você consegue segurar. Didi, é uma buceta, não a boca de jacaré, Didi, que arranca tudo. Desculpa, tá? Ainda bem. Sua perereca pega quanto no supinho, hein? Quanto mais praticar, melhor vai ficar. Mas eu não cheguei nesse nível de prática ainda não. Tá.